Matalena voltou A arrependida, ela chora Partiu pra nunca mais voltar Enganou o seu coração Todo mundo censurou Quando Matalena voltou Deu adeus, partiu, foi embora A arrependida, ela chora Deu adeus, partiu, foi embora A arrependida, ela chora Partiu pra nunca mais voltar Enganou o seu coração Todo mundo censurou Quando Matalena voltou Partiu pra nunca mais voltar Enganou o seu coração Todo mundo censurou Quando Matalena voltou Deu adeus, partiu, foi embora A arrependida, ela chora Deu adeus, partiu, foi embora A arrependida, ela chora A arrependida, ela chora A arrependida, ela chora